Elson passou a tarde na delegacia. Falou que ela só queria ser... se fosse um motoqueiro da cor branca, aí eu já fiquei sem chão. Já fiquei... já me senti um nada na hora, né? Doze anos de profissão na minha vida foi por água abaixo. O lanche iria ser entregue neste condomínio, um dos mais valorizados de Goiânia. Elson foi barrado na portaria e pediu ajuda para que a lanchonete entrasse em contato com o cliente. Na mensagem, veio o absurdo. Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Pede para mandar outro motoboy que seja branco. E que não vai permitir esse macaco. Para terminar, mais preconceito. Adeus, não uso restaurante judaico. O dono da lanchonete cancelou a entrega e mandou Elson voltar. Ele ficou perguntando, ia para voltar por quê? Por que a gente cancelou, né? Por que ia para voltar? Aí teve que contar para ele, não, porque a pessoa falou que é um entregador branco. A gerente da lanchonete decidiu expor a troca de mensagens na internet. Não no intuito de viralizar igual está viralizando. Eu postei no intuito de mostrar para quem me seguia o que tinha acontecido na hamburgueria. Em nenhum momento quem fez o pedido esteve na portaria do condomínio. Ou se identificou para o porteiro, que estava com o entregador. O responsável pode responder por crime de racismo, com pena de até cinco anos de prisão. Brincadeira está descartada. O que pode haver é uma identificação errada, proposital, quanto ao nome CPF do usuário. Mas isso nós, da polícia, temos condições de investigar. O aplicativo disse que identificou, baniu a cliente e repassou os dados para a polícia. Enquanto existir esse tipo de atitude, vai ser isso. A gente vai estar passando por isso e a gente espera que seja feita justiça.